Quem de nós rico pode controlar o fogo, qual é a rainha do ar? E quem de nós inventa mágicas com água, não pode a terra controlar, agora Melhor correr porque estamos unidas Wish é dor, é força, sem te compreender Vamos proteger das trevas do mal, com grande poder Com grande poder Wish, 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 wish Vamos proteger o mundo todo e vamos vencer E aí, o que é a última arma de fogos? Uma ferramenta de jardim gigante? Ele está procurando túneis que passem pelas planícies de Meridia e vão para o castelo Nós não temos túneis, Drake Eu gostaria de ter Eu sei, Messer e Cavaro, bastante Eu sei Ele pode descobrir a cidade do infinito Os homens estão prontos, qual é o nosso sinal? Agora não é o que Caleb está pensando Blank só está fazendo limpeza de metal Acho que esse é o nosso sinal Não é o queЗa Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Estão todas aqui! Eu tenho novidades! Já sabemos, baile na sexta noite! O que você me diz? O Cedric está usando os rebeldes para construir uma broca gigante? Não! Você vai me levar! Eu vou estar pronta às sete! E não, use essas botas nojentas! Espera um pouco, Caleb, por que os rebeldes estão ajudando o Cedric? Eu não sei! Eles pararam de lutar! Todos os Ludens também pararam! Ficaram lá, vidrados, até que ele deu o comando! Ah, já ouvi falar disso! Ah, já ouvi falar disso! Blanc, preferir, arrasta a pé! Uma missão secreta! Trombetas não são permitidas! Lá embaixo! Ah, e os rebeldes zumbis estão na zona de demolição, Will! Então vamos mandar um aviso sutil! Todo mundo dentro da água! As guardiãs, marchadores em transe, resistam! Soltem a estaca! Socorro! Alô! Tem alguém em casa? Olha aqui, ô, do transe! O que quer que seja isso, nossos poderes não podem desmanchar! Vamos embora! Não me diga que você falhou! Um contratempo temporário, meu príncipe! Nada que não possa ser consertado com alguns milhares de marchadores em transe! O ladrão vai se arrepender muito disso! O ladrão vai se arrepender muito disso! O ladrão vai se arrepender muito disso! Quando apontada para a vítima, o som da trombeta acaba criando um marchador em transe! Um marchador obedece a quem toca a trombeta e eles tornam-se um exército feroz! Posso reverter isso? Posso reverter isso? Esta melodia quebra o feitiço, mas precisa encontrar a trombeta e destruí-la! É sobre trombeta, é essa história engraçada! Que aparência ela tem? Espera um pouco! Caramba, eu vou ficar de castigo se eu não puder explicar onde eu estava essa tarde! Grupo de estudo? Não, essa desculpa eu já usei três vezes! Estranho! Parece novinha! Eu já sei, eu estava fazendo aula de trombeta porque eu vou entrar para a banda da escola! Beleza? Oi pai, desculpa o atraso hoje, mas é que eu quero muito ir no baile na cesta, então eu preciso encontrar minhas amigas hoje e eu... Como queira! É verdade? Ah, sai fora! Como queira! Boa noite, Shen! Uma mesa para mim, por favor! Ah, oi diretora! Pai, acorda! Que tal pegar a mesa perto da janela? Como queira, filha! Sabe como é? Ele está muito estressado na cozinha! Bom, eu fui! Ah, eu quero doar isso para a banda da escola, tá? Ah, pai, não precisa me esperar não, tá? Tchau! A melodia era assim? Então a ritmo da bruxa ser melhor! Lá, lá, li, 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 li... Lourdem! Contrabandista de pasto! E ele deve ter pego a trombeta atrás dele! Lá, saturno! Espere! Você vem comigo!